Diz aí qual é a desse teu olhar Fala aí o que você está pensando Não precisa hesitar, tô te olhando Quero ver o que você esconde aí Quero saber o que você pensa de mim Se eu sou só mais uma brincadeira, aventura Tenho muito mais pra te dar Qual é a desse teu olhar Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso O teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso O teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo Diz aí qual é a desse teu olhar Fala aí o que você está pensando Conta, não precisa hesitar Tô te olhando Tenho muito mais pra te dar Qual é a desse teu olhar Qual é a desse teu olhar Qual é a desse teu olhar Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso O teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso Teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo Tenho muito mais pra te dar Qual é a desse teu olhar? Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso Teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo Se eu já te ganhei, ainda não sei Mas eu gosto do teu sorriso Teu olhar me faz perturbar demais Quer saber, tô perdendo o juízo